O filme do Caviezel interpretou Jesus na Paixão de Cristo, com Mel Gibson, chamado Sons of Freedom, certo? E esse filme, ele acabou sendo levantado, erguido, por financiamento coletivo daqueles que apoiam as suas ideias. E por que eu estou colocando esse filme aqui como antagonista da indústria woke, da queda da indústria woke? Porque Jim Caviezel, ele acabou escancarando que todos os grandes portais, todos os grandes portais de mídia, fizeram um silêncio absurdo contra esse filme. Por quê? Porque nesse filme, ele toca em assuntos polêmicos devido a tráfico de crianças, de menores de idade. E isso é uma pauta não só sensível, mas a própria produção tem uma visão, digamos assim, nos bastidores, inclusive o próprio Caviezel, uma visão religiosa, uma visão cristã, uma perspectiva cristã. Uma das frases de impacto do filme, inclusive, é para a decepção dos homens e das pessoas mais, os filhos de Deus não estão à venda. Depois de gravar Monte Cristo, inexplicávelmente eu recebo uma ligação de Mel Gibson. Meu agente não ligou, meu empresário não ligou. E eu não conhecia Mel Gibson. E eu não estava tentando conseguir esse papel, porque ninguém sabia que ele tinha um projeto em andamento. Mel Gibson. Ele quer que eu faça o papel de Jesus Cristo. Quando eu estava lá em cima, na Cruz do Calvário, aprendi que em seu sofrimento estava a nossa redenção. Lembre-se que o servo não é maior que o mestre. Diante desse marketing, com esse viés cristão, inclusive, o Jim Caviezel, ele é abertamente católico. Ele se converteu após o filme. Tamanha foi a experiência que ele teve com A Paixão de Cristo. Que as salas de cinema e a divulgação boicotou esse filme lá fora. Censura dos grandes estúdios e de grandes salas de cinema. E também de portais de mídia que não fizeram papel de facilitar a divulgação boca a boca. Mas não adiantou. Isso por quê? Porque o boca a boca das pessoas que apoiaram a ideia, o tema do filme é tão pesado. Todo mundo tem uma sobrinha pequena, cara. Todo mundo tem um filho pequeno. Todo mundo aí tem alguém, enfim, Priminho, alguma criança dentro do seu meio. E quando você vê esse tipo de filme, você sente tocado de, cara, poderia ser o meu sobrinho. Poderia ser a minha priminha. Poderia ser a minha filha. Poderia ser o meu filho. Como eu faço pra combater esse mal que ainda existe no mundo moderno? Inclusive escravidão infantil, não só de trabalho, tá? A também ser chual. Rapto de criança, inclusive o Brasil, está num ranking. E um dos países que mais se registra raptos infantis no mundo. No mundo. Então é um filme poderoso. Certo, senhores? É um filme poderoso. Tem uma mensagem poderosa. Só que, não só o Carvizio, como também o Mel Gibson, que participou da Paixão de Cristo, tem posicionamentos fora das câmeras muito polêmicos. Que batem na ferida da indústria. Eles são completamente anti-wolquerismo nesse sentido. E a sua má fama, digamos assim, Hollywood nos bastidores, passou para a superfície. Passou para o marketing. Então, não pela qualidade do filme em si, mas pelos bastidores começaram a boicotar a mensagem do produtor. Mas, claro, o filme está sendo tão poderoso que está superando, no seu final de semana de estreia, bilheterias como, em questão de proporção, de gasto, tá? A bilheteria do próprio Indiana Jones. Olha que curioso. Então, um filme da Lacrater, do walkerismo, né? Nascido para ser o walk, acabou sendo passado por um filme com uma mensagem poderosa, com um pano de fundo, inclusive cristão, focando nas crianças, na saúde, nessa rede de tráfico e tal. Porque muitos começaram, inclusive, a colocar que esse filme não poderia ser divulgado porque ele é... Se trata de uma espécie de teoria da conspiração. Como se essa rede de tráfico não existisse no mundo. Pô, tá ativada a monetização desse vídeo ainda? É fogo, cara. Dá pra falar isso, né? Como é que eu posso falar sem as máquinas da Matrix olharem pro canal? O filme quase chega a tocar no assunto de elites por trás desse tipo de esquema. Já que seria inocência demais pressupor que todos os tipos de esquemas de tráfico infantil seria necessariamente culpa de trombadinhas de esquina. Um sistema é sustentado também por uma parte de elite que banca esse sistema. Que faz vista grossa a esse sistema. Que permite a passagem, o comboio de caminhões e ônibus repletos de pessoas inocentes sendo lançadas de um país para outro e criando essa rede internacional de influência de pessoas. Vou parar por aqui nessa pauta, tá? Um filme anti-woke acabou superando no boca a boca o filme criado para ser militante. Esse protagonista, na verdade ele é vivo, ele era um ex-agente da inteligência americana e depois que ele descobriu a ponta do iceberg, ele começou a seguir o dinheiro e encontrar a origem dele através dessa rede de influência de seres humanos aí. Não vou ficar repetindo o termo para não prejudicar o canal, mas você já sabe do que eu tô falando. Qual é o ponto aqui desse vídeo? Há um nicho que está entendendo que há um público anti-woke que quer investir em bons projetos, em boas ideias. Inclusive, boa parte dos vídeos desse canal aqui se trata de conteúdo anti-modernidade no sentido da parte mais tóxica da modernidade que tenta desmerecer a postura e a figura masculina numa sociedade, na família. Primeiro destrói a figura do rei, depois da divindade do Deus homem, Deus pai e depois a do pai de família. As três barreiras foram desmistificados, ou melhor, desmantelados por uma cultura que lançaram o homem numa crise quanto a seu propósito e a sua postura diante do mundo. Então, é importante que canais, espaços, vídeos... Não, só tem muitos canais que falaram, inclusive, né? Peter, do Ei Nerd, falou sobre esse filme, se posicionando, falando que é um ótimo filme, que deve ser visto, né? Ele é o maior canal nerd do Brasil, né? Ou melhor, um dos maiores do mundo, se não o maior. Ainda não conseguiram calar as mídias dissidentes, aquelas que são independentes, como tantos canais aí. O Peter, do Ancaps, também chegou a comentar na sua notícia. E aqui também estamos comentando de passagem, já que não é bem o lançamento, né? Já está lançado. Mas eu acho que vai demorar para vir para o Brasil isso se vir. E se vir para o Brasil, não vai vir em grandes cinemas de grande escala. Deve ser aquele cinema em bairros de classe média, mais concisos ali. Você vai ter que pesquisar para saber aonde passa. Não vai chegar até você através de propaganda. Então, se você não quiser esperar tanto, você vai ter que achar outros meios aí paralelos para assistir o filme antes. Mas caso queira esperar para ver no cinema mesmo, você vai ter que ficar atento aí a lançamento, ficar semana sim, semana não, pesquisando para saber em quais cinemas locais aí de bairro vão estar passando. Porque dificilmente passará em grandes cinemas de shopping. E se passar, não vai ficar lotando. Ou melhor, não vão ter grandes salas reservadas para esse filme, né? Infelizmente. Já em Indiana Jones, um filme que flopou, ficaram várias e várias salas vazias, porque o filme quase não se pagou. Pagou o seu custo, mas não o seu marketing. Enquanto esse filme, que não chegou a 40 milhões de dólares direito, ou melhor, esse filme, né? Sound of Freedom não chegou nem a 50 milhões direito de dólares. já bateu mais de 200 milhões. Mais do que se pagou, certo, senhores? Então, essa live não é uma matéria de revolta, né? Para você chegar e estar tudo perdido e tudo mais. Mas, na verdade, pessoas lúcidas estão se ajudando mutuamente e encontrando em nichos um espelho dos seus valores. Então, é importante você simplesmente fechar a porta. Como eu disse, né? A revolução do homem é a carteira, é a sua carteira. Não financie, não dê audiência para espaços, filmes, canais, agendas que não comunguem com os seus valores. Simples assim. O que você tem de mais precioso, senhores e senhoritas aqui no chat, é a sua atenção e o seu investimento. Então, se for para investir, invista em espaços lúcidos e que se comunguem com os seus valores. Porque eu tenho certeza que essa indústria, a última coisa que ela está pensando é no lucro. Já que já está há muito tempo atrás, que eles estão caindo em lucros semanalmente, mensalmente. Disney, conglomerado Fox e tudo mais. Batendo o alquerismo, o alquerismo sobe e o rendimento desce. E eles continuam insistindo, porque eles acham que já venceram. E podem ficar vomitando o alquerismo na cabeça do homem e da mulher média. Mas o bunker cultural está começando a se formar. Inclusive, palavras do Stallone. No set dele. Não quero nada desse negócio de Woke no meu set. A agenda Woke encontrou uma barreira natural. Felizmente, há diretores que estão lúcidos. Não queremos mostrar o processo de manter os vídeos da live, no nossoientras... Temos que pensar. Vamos ver. Bye. Bye. Tchau.